E voltamos com mais Dragon Age Inquisition Eu tava fazendo missões aqui, falando com o NPC E ele me deu uma nova missão de matar um urso Um urso grande e territorial está causando alvoroço no acampamento da Inquisição Assustando pessoas e destruindo suprimentos Eu tenho que matar um urso Bem aqui, naquela caverna que a gente já visitou há muito tempo atrás Que não tinha nada Agora terá um urso para matar Eu sabia que essa caverna não tava aqui à toa Eita Olha os ursinhos, mano Vem Toma Olha o dano, cara Meu Deus, Blackwall Eu vou morrer aqui Boa, Dorian Sai do melee, cara Taca fogo O ursão vai morrer ali, o urso grandão Nossa senhora, cheio de urso pequeno aqui, cara Pula Vai morrer Conseguimos Caramba, quanto urso, velho Matamos a mamãe urso e seus filhotinhos, cara Não dropa nenhum loot Que desgraça Olha isso Não dropa nenhum loot Sacanagem Eu tinha dito a vocês que eu ia mudar a build dos personagens e eu mudei, galera Eu botei o Solas Mais ofensivo com habilidades de suporte Então eu peguei as de suporte que são importantes, né? Praticamente todas Só não peguei o upgrade do Mind Blast Que eu não vou usar E também não peguei o upgrade de Ressurrete As habilidades de Mago da Fissura eu peguei quase todas Só não peguei as últimas Que não são muito boas Não são muito boas, né? Elas são meio ruins O especial eu vou usar Porque ele dá dano em área Não peguei nada de gelo E raio eu peguei Saraivada Porque eu percebi Que ela é uma habilidade que todo mago deveria ter O Dorian eu peguei o básico, né? Barreira e aura pacífica Pra ninguém me atacar Peguei Saraivada Peguei Corrente Condutora Peguei Relâmpago Fogo eu peguei várias coisas Até a parede de fogo Necromante eu peguei praticamente tudo Menos reviver bicho E o Dorian vai ser Um mago que dá dano e medo E que reduz as defesas do inimigo Quando ele fica em pânico Bom, a ursa tá morta, né? Eu preciso subir agora E encontrar a tal fortaleza Essa daqui, ó Cadê? 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 Sepultura Esmeralda Nós temos que encontrar isso aqui, ó Esse tesouro aqui Bastião de Elgarnar Eu acho que é aqui O único lugar que eu não visitei Que tá preto ainda no mapa Aqui é o Chate... Não, não é aqui não Aqui é o Chateodonter Mas eu vou lá Quando eu achar o lugar Eu vejo vocês Olha isso aqui Um cadáver na água Não tinha passado por aqui Morreu pela... Nossa, legal Já terminei a missão Ah, esse jogo Eu vou continuar a exploração Agenda surrada de Parson Além da misericórdia de András Tem uma centena de passos para a revelação Não sei o que isso significa Será uma alegoria? Não sei nem mesmo onde o pai conseguiu essa Baboseira incoerente Ele gastou a vida toda para descobrir Que isso aponta para objetos Na sepultura Esmeralda E agora tenho que terminar seu trabalho Isso vai acabar me matando Por que seu último desejo foi que eu descobrisse? Que tipo de pai pede isso a um filho? Aqui está minha alma Presa em uma gaiola de ossos Aqui está meu passado Esquecido em ventos gélidos Arqueada acima Estende-se asas Até pedras podem serguer Mas o céu é um senhor cruel E anseia por minha vida Uma taça de meu sangue Sobre uma mesa de cinzas Como pode o olhar sustentar? Vire-se em frente às sombras Não pisque Salões de sussurros Carregam segredos Que nem mesmo a lua sabe Rosas e margaridas Pelo amor dela Onde ele se ergue Ninguém cairá Mata dragões Quatro no noroeste Dois no nordeste Três no sudeste Rogam o perdão Da mulher coroada Com graça Com graça A estrelas Canhões em sua cabeça Montanhas em seus pés Ela é a mãe da fé Além da misericórdia De András Ter centenas de passos Para a revelação Deite o gato Deite o gato em uma Tipoia De seda E diga Nunca o pombo Chamará mais Um dedo apontado Para cima Onde fica seu coração Mas a lança Espeta o olho do tigre E a presa É o caçador Lâminas De grama Sob meus pés Percorro o caminho Da chama Sob as pedras Do sacrifício Encontra-se a verdade Nas costas do vento Na palma Da fortuna Ao primeiro Sopo de suspiros Quais ignorar Quais manter Sei que o décimo Segundo é importante Caramba Eu não tinha encontrado Isso aqui Olha Não há nada aqui Para cá É a entrada Para uma mina De verídio Que eu já estive Eu salvei Aquelas pessoas Inocentes Naquele Naquele episódio Eu acho que O que eu tenho que ir Aqui para cima O lugar Que eu não fui Por causa dos gigantes Quando eu era fraco Eu encontro vocês lá Olha isso Cara Tem um gigante Seguindo Matou o Dorian Eu vou matar Esse gigante O Black Wall Não tá Não tá não Cara O gigante Tá morrendo Muito mais rápido Agora né Agora é fofo Mano Ele fica pegando Pedra Aí Pronto Morreu Cara Que bicho Forte O Black Wall Tá demorando A tauntar Eu preciso Que ele taunte Mais rápido Deixa eu ver Uma parada Aqui O bicho Ele arregaçou Antes do Black Wall O desafiante Tá ativo Por que Ele não tauntou Eu acho Que o gigante Ele tem esse problema De bater em área E a gente Não é que o Black Wall Não tauntou É que O gigante Bateu em área Ali Eu vou pegar Quem vim de cá Aqui Valash As árvores Haláferin Foi um grande Lorde dos tempos Elficos de Haláxirão A tribo Haláferin Que existe hoje Acredita ser descendente Dele Legal Eu vou ter que achar O bastião Indo Indo pro outro lado Porque esse gigante Vai ficar enchendo A porra do saco O cara Agrou mais um gigante Ali Cara Aí é foda Mano Ah vai jogar pedra Olha isso Cara Nossa Ah não pega aqui não Calmar Foi o primeiro discípulo De Elnora Um amigo dos Halá Legal Bom 21 de 22 pontos Eu vou descer aqui Matar a Rift E ir pro lugar ali Que eu acho Que é onde fica o tesouro Tenho quase certeza Que é ali Essa fissura Ela era nível baixo Eu me lembro Que eu não Nível alto Eu não conseguia fazer não Eu vou tacar Pronto Taquei o especial Vai tomar o combo Aí Demônio Pronto Pra não perder tempo Peraí Solas Eu quero que você Te espelhe aqui Pra não nascer bicho Pronto Não vai nascer bicho ali Já mata um demônio Nossa Ele taca a barreira Aí O Dorian Despelou Nossa Que bicho aquele Esse bicho é novo Ele fica se mexendo Eita que eu voei agora Bastião Bastião de Elganar Sem querer Tá começando a aparecer Um demônio novo aqui Boa O Solas Despelou o demônio Caramba Cara Agora Nosso DPS Tá alto Olha isso Cara Nossos magos Eles estavam tão fraquinhos Morreu Tomou o Shoryuken Na bunda Ótimo Nível 19 Eu não podia vir aqui antes Porque a surra A surra era imensa Eu apanhei tanto Que eu desisti Olha só Galera Olha só Tá cheio de elfo ali Tem coisa Tem uma Ah Olha aqui O bastião é aqui O tesouro era Ué Mas cadê Os elfos com o arco Eu acho que Não existe mais né Ah O portão do elfo ali ó Runa de gelo Marca de lírio Isso aqui é bom Só que eu não vou mais usar Marca de lírio Porque Ela tira a nossa vida né Nosso HP Fica baixo Seguinte Enquanto tiver Em furtividade E penetração de armadura Isso é bom Vamos lá embaixo Falar com os nossos Amiguinhos elfos ali É bom ter os solas No grupo Quando a gente Visita esses lugares Eita Tem um dragão Olha o dragão Cara Andaran Atishan Stranger Inquisition Right We'd heard you were in the area I'm Tevan Forge my friends Caution We weren't expecting anyone Ah Olha Ah Fale sobre esse lugar Cavaleiros esmeralda Cavaleiros esmeralda Ah Eu li sobre todos eles Eu estudei a história Fala pra mim Cara Tem uma tumba A truth Elven accounts Of the old kingdom Or the exalted march Do you know what that could mean So much of our history Has been lost To regain knowledge That hasn't been distorted By the chantry I should stop talking If the chamber turns out to be empty I look like an idiot If you intend to explore the ruins Perhaps I can help With all due respect Our work could mean a lot To the Dalish I'd rather we handle this ourselves Dareth Shiral Rapaz O Solas não falou nada O Solas não falou nada Uma peça do mosaico Então tem uma Tem um lugar aqui Pra gente visitar Talvez na mesa de guerra A gente desbloqueie uma missão Pra entrar em algum lugar Cajado vigoroso Nível 12 Chamas Talvez seja bom esse cajado Talvez seja bom Dar um upgrade depois Será que tem alguma entrada aqui? Rapaz Eu vou ver se tem alguma entrada Pra esse tal lugar aqui Mas acho que não tem não Bom Eu tô aqui na beira do mapa Não tem como ir Pra aquele lado ali Tem um monte de pedras Então não tem mais nada Pra fazer aqui galera Chateodonté Mina de verídio Acabou Vamos voltar pro Keep Pegar umas missões No caso tem a missão Da Da Josefine né E tem umas coisas Pra gente fazer Antes da gente vir Para Planícies Exaltadas Que é onde vai ter Missão dos Venatori Da Cassandra E da Vivienne Vamos lá Uma coisa né A torre de vigia Vamos lá Tinha que fazer Essa torre Agora onde que eu vou Aplicar essa construção O jogo fala Pra fazer a torre de vigia Mas eu não Não tenho ideia De onde aplica Essa construção Talvez ela vai aparecer Quando eu entrar E sair do lugar Talvez Oh carai Cai Dracolisto Sombrio Essa é a montaria Que a gente conseguiu né A criatura foi encurralada E selada As mordidas foram graves Mas ela aguarda Nos estábulos Ah eu vou usar Só pra não desperdiçar O trabalho dos outros Conseguimos aqui A missão da Josefine né Minha querida Linete Eu me feri no caminho De volta do conclave Quando essa guerra Insana enrompeu Entre os apóstatas E os templários Consegui chegar A uma decrépita pousada Antes que a corte Na minha perna O corte Antes que a corte Meu Deus Antes que o corte Na minha perna Se transformasse em febre Felizmente Quando o pessoal Da inquisição Me encontrou Mandaram um curandeiro Decente Devo a eles Minha vida Com certeza Disseram-me Que a inquisição Entregará esta carta A você E essa é a primeira Parte de espírito Que tenho Desde o conclave Fique na capital Meu amor Até que eu vá Até você Sempre seu Elerly Meu Deus do céu Que nome estranho Aqui nós temos A missão do Solas Inquisitor O experimento Foi um sucesso E essas leituras São extraordinárias Ao colocar a força Relativa do véu Sobre mapas De Orley e Ferelden Eu estimei pontos Onde é mais provável Que pequenas fissuras Sejam desenvolvidas Eles permitirão Que posicionemos As forças Na inquisição Com mais sabedoria Enquanto ainda Protejamos as pessoas Sem elas Sem elas Serem ameaçadas Pelos demônios Além disso Localizei Um nó De possível interesse Nas terras distantes Uma fissura Muito larga Que ainda não foi Aberta Pode valer a pena Investigar a área Solas Ok Isso é missão Dos Solas É provável Que seja Uma missãozinha Dos Solas Distraindo Soldados Na montanha Gelada Eu acho que Essa missão É importante Não é Meu nome é Irmã Paulete Minhas irmãs E eu Estávamos sendo Escoltados Por soldados Feridos Da inquisição Através As montanhas Geladas Como eles Não podem Mais lutar Pela inquisição Queriam voltar Para suas famílias Inferen Esses são tempos Estranhos E muitos Buscam Consolo Ou perdão De seus amados Infelizmente A paz Pode nunca chegar Um bando De avares Recusando Escutar a razão Nos mantém Imobilizados Nós nos refugiamos Em uma caverna E os mantemos Afastados O melhor que podemos Mas não sei Quanto mais tempo Conseguiremos aguentar Pelo que sei Esse pássaro Foi treinado Para voltar A fortaleza Do céu E rezo Para que sim Precisamos De ajuda Segue um bilhete Escrito por Cullen Soldados Enviados A fortaleza Do céu Não chegariam A tempo Devemos Ter homens Perto Do local Deles Mandei Um grupo Perseguir Templários Vermelhos Que suspeitamos Que estejam Movendo Civis Capturados Para uma Das minas De lírio Vermelho Deles Um pássaro Rápido Consegue Chegar Até o grupo Perdido Que ele Socorrou A irmã Entretanto Provavelmente Perderemos A trilha Dos templários Olha Vamos resgatar Vai lá Cullen Resgata Recurso Do boss Que liçado Tem uma missão Aqui em cima Importante Apoio De nevarra Os arquivos De montfort Vamos fazer Com a Leliana Vai Isso aqui É coisa Da igreja Né Isso aqui Eu já deveria Ter feito Há muito Tempo O apoio De nevarra Isso aqui É coisa Da josefine Primeiro Deixe-me Cumprimentar Em nome Da família Force As muitas Vitórias Da inquisição Embora o sul De tedas Tenha visto O pior Disso Reconhecemos Que as Tragédias Recentes Afetam A todos O trabalho Do inquisidor Em selar Afissur De estabilizar O sul Reduziu Os problemas Aqui Também A casa Dos Fostias Fosites Gostaria De conceder Seu apoio A inquisição Ficaremos Contentes Em encontrar Seu representante Para tornar Oficial Tá bom Vai Eles são Uma casa Mais nobre De nevar Beleza Tomara Que não tenha Mais nenhuma Missão Para a gente Fazer De mesa Porque eu Botei Todo mundo Para o trabalho Vamos ver O que Que deu A quest Da josefine Aqui Qual será O próximo Passo Ah meu Deus do céu Tá bom Depois Depois Josefine Bom Nós temos Que julgar Um cara Aqui Galera Vamos julgar Ele Antes da gente Ir embora Para Para o mapa Lá É o prefeito Daquela cidade Lá Que matou Todo mundo Afogado Eu vou ser misericordioso Com o prefeito Olha Ele tem Uma chance De provar Eu não podia dizer que os sobreviventes derrubaram suas próprias famílias para salvá-las. Eu não podia. Todas as punições são ruins, né? O prefeito fez uma coisa muito horrível, mas ele não é um monstro. Ele precisava... Ele precisava acabar com o Blight na região. Eu vou mandar... Eu vou mandar ele para o exílio, vai. Ele já assumiu a culpa do quê? Vai para o exílio. Adeus, prefeito. Que você viva com suas espolhas. É melhor assim. Sendo muito sincero, é melhor assim. Eu não vou julgar o prefeito por ter... Ah, é aqui o negócio que eu preciso fazer a torre. Vamos lá. Antes de eu sair daqui, eu vou fazer essa tal torre. Eu não vou julgar o prefeito, porque a gente sabe que é o Blight. A gente sabe como que funciona essa podridão. Não é uma parada fácil. A maioria das pessoas vai ser infectada e não vai querer largar seus entes queridos, né? Uai, como é que eu venho para cá? É uma torre ali em cima. Eu não julguei o prefeito na hora lá que a gente leu a carta, né? Também não vou ser desproporcional agora. Ô, porra, como é que eu... Ah! Eu vou dar a volta aqui, meu Deus do céu. Vamos. Templário ou mago? Olha, eu vou fazer um negócio para mago, hein? Vou fazer um negócio para mago. A gente não tem nada de mago aqui. Fizemos uma torre para os maguinhos aqui. Olha! Uma torre de magos, galera. Legal. Agora os magos têm um local... Um local para os seus estudos. Olha só! É tudo cosmético. É só para a gente ter diálogos a mais na nossa inquisição. E poder ver os magos estudando e tudo mais. Eu acho mó barato fazer esses upgrades para poder dar vida à inquisição. Beleza. Simbora! Vamos até... Vamos até... Planície Exaltada. Que é o próximo local que a gente vai explorar. Ou tem lugar aqui. Encontra a fissura poderosa. Isso aqui é do Solas, não é? Mas isso aqui é rápido. Tem uma baita fissura poderosa ali. Olha! Olha! Vamos fazer essa missão do Solas rapidão. Vamos lá. Cassie para fazer fissura. Solas. E talvez eu leve... Eu vou levar o Dorian porque tem demônios. Para a gente tacar fogo. Aê! Chegamos! Vocês se lembram que a gente teve nesse lugar aqui? No comecinho. E nós não encontramos absolutamente nada aqui dentro. Eu me lembro. Derruba no chão. Toma porradão. Eu me lembro que a gente esteve nessa caverna aqui. E a gente não... Não descobriu nada. Eu estava explorando no começo. Agora está cheio de venatório aqui, maluco. Nossa, está escuro, hein, doido? Caramba, tem uma baita fissura ali. Sai daqui, maluco. Sai daqui. Maluco chato, cara. Taunta ele, Cassandra. Estuna todo mundo. Eu queria usar uma skill, mas eu acho que ela não vai pegar. É o meteoro. Eu acho que o meteoro do Solas não vai pegar ninguém. Barreira. Cara, o bicho veio em mim. A Cassandra não taunta. Pronto. Derruba no chão. Olha que roubado. Toma o combo. Maluco. Esses magos estão muito fortes, cara. Está muito legal jogar com eles. Depois que eu buildei direitinho, eles ficaram extremamente fortes. Essa fissura é extremamente nível alto, cara. Eu não tenho o dispel com o Dória, né? Tadinho. Pronto, o dispel aqui. A Cassandra tem dispel também. Eu tinha me esquecido. A Cassandra pode impedir o demônio de nascer também. Deixa eu ver se ela consegue fazer. Ah, não pegou. Droga. Pegou numa área pequena. Parede de fogo. Descobre. 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 Dá choque. Para, cara. Ah, não consigo jogar. Tá alta. Os personagens não estão altas. Vai tomar para o ânico. Otário. Meu Deus do céu. Cassandra está alta, nojenta. Pelo amor de Deus, Cassandra. K, fucking Sandra, está alta. Aê. O Dória morreu. O que está acontecendo aqui, velho? Que a Cassandra não taunta? Loucura, velho. Isso aqui tem que estar no preferido. Pelo amor de Deus. Por algum motivo, eu tirei do preferido a parada de tauntar. Aê. Fechamos a tua fissura, Solas. Era essa a fissura que tu queria? Pronto. Não temos mais missão para fazer aqui, Solas. Beleza. Vamos embora daqui. A da Felandares eu ainda não tenho, mano. A planta para jogar aqui nesse negócio aqui. Vamos embora. Planície do Oeste. Eu não vou mais flertar com a Hardin, tá, galera? Eu descobri que o romance com ela não vai além de flert. Nós já conhecemos eles. Ok. Vamos ter que ajudar os Dalish. Beleza. Ok. Informe. O que é isso? Veja por si mesmo, senhor. Eita, fissura. Vai. Vamos lá. Dorian, Cassie, Vivienne. Vamos ter que levar esses personagens aqui. Por que a Vivienne veio com a vida baixa e depois encheu de novo? Bugar. No! Meu, é um mapa novo, galera. Ah, vamos ter que explorar. Muralha de mortos-vivos ajudando a primeira encantadora. Isso aqui é da Vivienne. Acho que eu vou vir aqui primeiro. Acho que eu vou ali primeiro. Vamos fazer a missão da nossa querida Vivienne. Eu vou jogar um pouquinho de Cassandra, vai. Ó, 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 ó. Vem, maluco. Eu sou templário. Caramba, congela. Estuna. Olha isso, cara. A Cassandra tá bem forte. Mensagem dos homens livres. A Inquisição chegou. Eles dominarão os vales e dirão que é o direito do Arauto de Andraste. Não existe tal direito. Essas terras deveriam ser suas. Não podemos permitir que a Inquisição conquiste uma posição segura. Sendo os verdadeiros defensores de Orlais, vocês sabem o que fazer. Gordian. Mais um líder do vale, né? Esses caras do vale são totalmente doidos, né? Eles odeiam a Imperatriz, mas eles ainda são imperialistas, né? O caminho de fogo. Lembre-se de onde os campeões de Andraste colocaram os pés pela primeira vez na planície exaltada. Chamada de Dirtavarden pelos anões. O coração sombrio de Halam Shiral foi conquistado, mas um último desafio foi enviado pelos anões, que não se entregariam ao Criador. Eles se reuniram nas planícies e nossos campeões responderam ao seu chamado, marchando sob a luz de Andraste no caminho de fogo. Estavam Lord Demetrius Aron, irmã Amity e Ser Brandes de Lac Celestine, chamado de Elmo Prateado. Maluco? Vamos vir aqui. Tem um lugar pra... Olha essa estátua maneira. Eu adoro as estátuas antigas do mundo antigo de Dragon Age, né? A placa na estátua diz que a luz de Andraste é o anime. Tem mais uma pra lá. Explorar um mapa novo é sempre legal, né? Pena que é... Bagulho gigantesco! Que a chama eterna purifique sua alma. Ah! Ok. Obrigado aí. Tomara que minha alma continue purificada. Aleluia Andraste, aleluia. Esses talentos que eu peguei pra Cassandra são muito bons, cara. Ira dos Céus é o dano em área dela. Olha, é uma carta. Bilhete rasgado. Prezado senhor, o pagamento do último carregamento está anexado. O Lorde gostou muito do peixe. Foi preparado exatamente como você recomendou. Como você faz isso? Por favor, continue mandando mais. Ele está com desejo de truta esta semana. Vuriel. Caramba, demônios! Coronetinha! Coronetinha! Vamos lá! A coronetinha é boa. Vem aqui! Ah, não veio, droga. Está atrás da árvore. Toma, demônio. Olha o demônio! Vamos vir pra cá, pra missão da Vivienne. Que eu acho que é perto, né? Aqui tem um negócio de muralha de mortos-visões. O da Vivienne é mais importante. A gente tem que fazer essa missão dela. Olha o demônio! Olha o demônio! O que é isso aqui? Nossa! Alguém praticou, tirou o alvo no cadáver do zumbi. Ali tem uma barreira, não dá pra passar. A missão da Vivienne é meio chata, né? Blackwall, Vivienne. Ficar catando coisa no mapa. Prefiro ir até um local, fazer uma missão. Olha, está cheio de inimigo aqui, é? A gente vai cair na porrada. Nossa, é a canha, hein? Provoquei todo mundo. Venham! Porradaria vai cantar aqui. A chinela vai cantar aqui, maluco. Bate! Toma, Stan. Até um cachorro vem aqui! Ira do céu! Toma! Vem cá! Maluco! É pra cá o tal do tesouro, né? Tal do item que tem... Olha, um rala! Tinha um rala ali, bonitinho. Jocelyn, não confio naquele tal de Gordian. Ele fala como se fosse orlesiano. Mas sei que não é. Dá pra ouvir na sua fala. Diga que você também ouve. O que será que ele está fazendo naquela elevação? Ele nos proibiu de ir até lá. Mas talvez eu dê uma olhada daqui a umas duas noites. Avise-me se quiser participar. Você ouviu alguma coisa sobre a Sepultura Esmeralda? Dizem que Durheim foi para algum lugar de lá para liderar os Homens Livres. Que porcaria! Eu sinto a falta dele. Ele era um bom comandante. Um cretino, mas era justo. Gus! Olha. Ali em cima tem alguma coisa pra olhar. Um ocular, um... O que é isso aqui? Ah, é da Vivienne. Ela não falou nada. Ok. Será que eu tinha que pegar com ela? Acho que tanto faz. Ela não falou nada. Nossa, tá cheio de lobo aqui, cara. A gente ganhou a Prove com ela, mas ela não falou nada. Oh, porra. A Daga pegou... Vem cá, lobo desgraçado. Tem uma Rift pra fechar ali. Tem armadilhas de lobo aqui. Será que essas armadilhas trigam no pé? Não. Ah, Dragon Age Inquisition não tem trap, galera. Igual no Dragon Age 1 e 2, que a gente pisava nas trap e o pezinho ficava machucado. Ficava com um mini stun ali de alguns segundos. Mano, tá cheio de lobo aqui, cara. Couro, canino. Eu não vou ali em cima, não. Atrás de ocular ou nenhum, não. Deixa eu vir nessa casa aqui. Opa. Opa. Acho que só tem... Coisa importante aqui, né? Pele de predador. Nossa, coisa ruim, cara. Olha, eu não vou pra lá agora. Um venatório a menos e tudo. Ah, é a quest do Dória, né? Olha, acho que vale a pena, não vale? Ir direto lá pra cima. Um venatório a menos. Vamos lá que a gente libera o acampamento. E já faz a quest do Dória, né? Enquanto isso, a gente... A gente faz ali a... A missão da Rift. E tem alguma coisa pra pegar aqui. Mas vamos enfrentar a Rift primeiro. Ih, nível 11, tudo fraquinho. Vamos lá. Vamos lá, dispela. Ah lá, mano. Muito bom. É muito bom ter a Cassandra pra despelar as coisas. Ô, filha da puta. Você tauta ali. O cara tá apanhando ali. Você tauta, Cassandra. Pelo amor de Deus. O cara tá apanhando ali. O cara tá apanhando ali. O cara tá apanhando ali. Mula no chão. Toma. É muito dano, cara. Congelar é muito bom. Agora que o grupo tá com as builds certinhas E bonitinhas A gente tem muito menos dificuldade Acho que dá pra peitar uns bichos De nível acima da gente Agora Urtiga Alguém morreu de urticária Nesse lugar aqui Olha só Esboço do rio Enavuris Tá, tem alguma coisa aqui no rio Próximo dessa construção aqui Algum tesouro Vamos ficar ligado O que será que um rala Ele dá de bom? Deixa eu ver Matei Vamos ver o que ele tem ali, tadinho Você tem um couro De nível 3 ou nível 2 Nossa É nível 2, vale a pena A Vivienne provocando o Dorian Eu adoro essa mulher Eu adoro essa mulher São Grey Wardens? Não, são soldados E aí, maluco? Salvei Vai falar nada não? Ué Tá bom Os caras não fazem nada Não falam nada Esses caras nem são da Inquisição Ah, beleza Salvei uns caras que não gostam de mim Depois eu subo ali e vejo o que tem naquela fortaleza ali Primeiro vão vir pra cá Eita, mano Os flamenguistas tão loucos voando ali Obsidiana Alguns lugares são nível baixo Eu deveria ter vindo aqui antes Nossa, tá cheio de demônio ali Acho que eu vou lá Vamos lá enfrentar os demônios ali Tá cheio de... Nossa, tá uma treta generalizada aqui Vou botar gelo ali no meio Ó, morto-vivo é imune a gelo Não adianta, né? Cassandra Vai pra cima Ela vai e volta Olha ela Que tá fazendo o que, Cassandra? Que isso, jogo? A inteligência artificial do boneco desligou? Congelei Morreu Desligou a inteligência artificial do inimigo, cara Do aliado, no caso Meu amigo Cheio de zumbi Acabou, né? E aí, maluco O que tá rolando aqui? Eu vou ter que vir aqui nesse forte aqui Não vou conseguir Ah Então tem uma liderança aqui Olha só Da Imperatriz Quem é você, doido? Por que você se desligou aqui? Nós tivemos que desligar do fronte O fronte do océano Os demônios e os mortos Tão muito Mas não é melhor aqui Minhas patrobras não voltam Messões estão perdidas Eu não tivemos a palavra Da capital Em semanas Se pudermos Regrair Nos desligamentos Os rampartos Ou até O garrison No rio Não podemos apenas Seguir Eu quero morrer Como um soldado Não cair Under a bed Praying Os monstros Não me entendem Hum O que mais você conhece sobre os Dales? Talvez você conhece A história desse lugar O marco exaltado O fall Do reino elven Ele está falando De elves Bom dia Beleza Eu peguei várias missões Com esse merda aqui Várias missões aqui Tem mais coisa Para falar maluco Ele andou Ele saiu do diálogo Inquisitado Ah Beleza Então é isso Então é isso que os homens livres Querem Eles querem estabelecer Um novo povoado Uma independência Para se tornar Um pequeno Paizinho Eu acho errado Sinceramente Principalmente De soldados Covardes Que Que desertaram Merece não Você sabia que Reva significa Liberdade na língua Elfica? Revasan É o lugar onde Vive a liberdade Há de se perguntar O motivo de não Receber um nome Mais adequado Após a retomada Dos vales Talvez a máxima Seja verdadeira Quando se acostuma Com um nome É difícil mudá-lo Os muros desse local São ancestrais Espero que aguentem Do diário do Marechal Bastian Pro Servidor do Grão Duque Gaspar O Gaspar É o cara Que está Contra A Celestine A lenda A lenda das Três irmãs Livro 2 Eu não vou ler Quem quiser ler Pausa o vídeo Ali E tem a Sarge Fala comigo Ok Mais missão Cartas dos soldados Abandonados Nossa senhora Eu disse que eu não ia Vim aqui E eu vim E olha a quantidade De coisa que tem aqui Eu vou subir A torre está quebrada Não tem como nem subir Beleza Será que eu morro Se eu pular aqui? Pacu Pacu Beleza O anão Fazendo pacu Vamos lá Vamos direto Na missão Dos Venatori Agora Eita Tem mais inimigo Aqui Cara Por que Tem mais inimigo Aqui Olha isso Demônio Da tolera Do dragão Toma Tem como abrir Com cadeadinha As torres Lockpick Maluco Espero que tenha Algo bom Aqui dentro Por favor Tem que implorar Pro jogo Da item bom Galera Olha isso Meu anão Ele não sobe Escada Olha isso Tem algum bug Nas escadas É bugado Ou a perna De anão Não serve Pra subir Escada Cinto Olha só Cinto do abalo Ganha até uma conquista De catar bastante dinheiro Olha que legal Vamos ir no outro ali O que temos aqui Aqui não tem nada Cinto De laceramento Marca da raiz mortal Olha Essa marca Da raiz mortal É boa Mais dano E menos cura Talvez eu use ela No meu personagem Se bem que né Menos cura Menos 50% De cura Pra 15% De dano É muito É muito pouco Rapazes Os demônios Vão explodindo Pro living bomb Do Dorian Mais uma estátua Do Solas Aqui Do Lobinho O que que é isso aqui Operação Ah Isso aqui é pra eu ganhar Acesso a outro lugar Na mesa de guerra Rapaz Esse mapa é grande Olha a estátua Do Lobo Gigantesca Venatore Era uma vez Um mago Venatore Morreu Pronto Acho que acabou Né Dorian Não tem mais missão De matar Venatore Bom Eu vou encerrar Por aqui galera No próximo episódio A gente vai tá É Tem carta de soldado Aqui que eu não achei Que estranho No próximo episódio A gente vai tá Explorando mais Esse lugar aqui Deixa eu desbloquear O acampamento aqui Antes da gente encerrar Pra ficar bonitinho Né Mas A gente vai tá Dando continuidade A exploração Desse mapa Eu acho que eu vou tá Trocando grupo Vou tá fazendo Algumas side missions De companions Side missions Importantes Pra gente não ficar Vagando à toa Pelo mapa Porque vai ser longo Ué Não tem nada aqui não? Ih rapaz Esse lugar aqui é fechado Só com aquela próxima Operação Que ele vai abrir Né Bom É isso então E olha minhas adagas De fogo De choque maluco Aí Muito foda né Fui